Na Semana Santa, em Santa Terezinha, você terá uma super atração, super atração, uma peça teatral, peça teatral, ele vive, ele vive. Será nesta sexta, dia 3 de abril, na Praça da Prefeitura, a partir das 19 horas. E mais, participação da banda PH, e apresentação do grupo de dança, você não pode perder, peça teatral, ele vive, ele vive.